Música Tribunal Distrital Dili julga a regiduna em rua neve desconfia ojo Hilario Fitalizio Soares e a Delta 3. E a quinta semana ne, Tribunal Distrital Dili julga caso ojo Hilario Fitalizio Soares no restaurante Rusiluru Lauten e a área Delta 3. Tira a acusação caso o mexido ne, Ministério Público resiste ao número Proceso 0IDA 55-205IDA.pensic, neve acontece a Laurencia Fulanzullo Tinerim Rua 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 e a vítima na residência Delta 3 Aldeia Fomento 3, Suku Kumoro, Posto Dom Alesio. Caso o mexido ne acontece, por volta a Tuku Sanulresin Ida Calan Oros Timor-Leste, banjira em maida o naran inicial MTSI Tula nenamorada o naran inicial AMZG Se húsi haslaran o objetivo atuhola itu Toi hafaten refere a AMZG hassoro MTSI Nesubriño Ida para ihadalan Ode husu basira o hirus Nune AMZG sintetauk notung hushimator Halayces bahatete barguido zota ini Dehan emahadau sirne motor Nune sir hamutuk la otumba arre rotunda elemleinian Hode kontakta malo organização sete sete Nolakleur argüido zota esse hamutuk honi maluk siras seluk Mai husia imutin Toi hafaten acontecimento argüido zota esse harihetan vitima Argüido heligan iha aihun Hode fotifatuk Ida iha trotuar leten Kari iha liman no hakbesigba vitima Hode tudar rabat quedas iha canuruk Hode resulta vitima mono no mate quedas iha fatin Motivo argüido sirha bako notu da mate vítima Tamba desconfia vítima mos hadau rotu motor Hose AMZG Tira acusação argüido sirha comete crime Omexido simples Nebe previsto e artigo atida Toro Singualu Hose lei código penal Kona bere azenda caso ne Juiz sir nebe preside o julgamento ne Sedok anuncia datafone Tamba ser henjuiz processo Ivan Antonino Suritay Fila hose formação complementar ir a Portugal Ilargoismão titus silva zemen Ilargoismão titus silva herein Ilargoismão titus silva zemen Elargoismão titus silva zemen